Música Estamos aqui no campo do Palmeirinha, Barracão Paraná, domingo pontapé inicial do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Barraconense 2019, categoria principal, também aspirante A equipe do Departamento Municipal de Esportes estão fazendo os ajustes finais para que o pontapé inicial seja da melhor forma possível Fernando Laro esteve falando dos preparativos para o início dessa competição que promete Organizando tudo para o pontapé inicial do Campeonato Municipal de Futebol Hoje, quarta-feira, é uma prova de que você é um dos brasileiros diferenciados, Fernando Não deixe para a última hora as coisas, boa tarde Boa tarde, Marcos, acho que todo brasileiro é diferenciado pela garra, pela luta, pela vontade Quero pensar que eu estou fazendo a minha parte E essa forma de se adiantar e fazer o serviço para chegar no dia e estar tudo ok Se porventura pecar, é por aquele detalhe Ótimo, tentando sempre fazer um quezinho a mais para deixar um pouco mais organizado Para ajudar também vocês da imprensa, o pessoal que vem mesmo assistir com o banco Deixar mais bonito para deixar um pouquinho com cara de casa limpa, de casa organizada E a competição dá o pontapé inicial, como é que está o gramado para esse pontapé inicial Está um tanto judiado devido ao inverno e também à seca Que castigam a região e o município Isso, ainda com toda essa falta de chuva que está dando agora O pessoal pode perceber quando vier domingo aqui na parte perto de segunda e cá Perto dos eucaliptos também, bem seco né Mas o gramado ainda se mantém né Estou esperando para que chuva normalize, não só para o nosso gramado Não só para o nosso campeonato, mas também o nosso agricultor está precisando de chuva Nossas estradas aí, mas está tranquilo, dá para jogar legal Qual serviço está sendo feito aí Fernando? Pintura de campo, a gente organizou uns bancos aí Organizando um pouquinho as caminhas de imprensa aí Pintou os vestiários do teto ao chão né Depois chuveiros ali Para dar um pouquinho mais de organização O mínimo de conforto que tem que ter para poder sair o campeonato Também aproveito e deixo aquele convite para os barraconeses virem Prestigiar no domingão aí a abertura do municipal Então convidar o pessoal para domingo dia 1º de setembro né Abrindo a nossa semana da pátria aí que vem para o Palmeirinho Para assistir a abertura do nosso barraconense Esse ano com uma premiação diferenciada A cada partida para o atleta destaque né Lembrando então domingo dia 1º às 14 horas BNH BEC versus União né Valendo o troféu, pontualize o destaque da partida do nosso amigo Dr. Rafael No segundo jogo da tarde Esporte Clube Esquerabelo e Centro Barracão estreando Valendo o troféu Alto Costa Gabrieli para o destaque da partida Então pessoal que venha para o Palmeirinho, que venha prestigiar Que é bacana, tem uma sombra boa aí Pessoal que venha rever o nosso futebol né Começar de novo aquele campeonato gostoso aí Que está prestigiando esses novos e velhos times do campeonato Marcos Prudente, Boa TV, a gente faz por você